Música Marcos Simão Figueiras é o presidente do Rotary Novo Cinquentenário e nós estamos na vigésima festa italiana, uma festa bonita que traz um público alegre e tudo muito organizado, né Marcos? Muito bem organizado e nós sempre andamos em parceria com Alarme que desempenha uma atividade social extremamente importante esse ano nós batemos todos os recordes, vendemos mais de 640 convites devemos ter aqui hoje em torno de 800 pessoas que de forma alegre nos deixam muito felizes em participar da festa italiana Bom, até junho mais algum evento? Nós fazemos geralmente um evento no primeiro semestre e outro no segundo semestre nós temos também ainda para fazer, provavelmente deve ser em junho já no início da presidência da Creuza uma feijoada que é tradicional também a gente utiliza esse mesmo local e devemos fazer a feijoada também em prol aqui da nossa grande parceira que é essa entidade tão importante aqui em São José do Rio Preto Flávio Amaro é hoje o presidente da Alarme é presidente de um instituto que tem uma credibilidade um nome, um serviço prestado à nossa comunidade que todo mundo conhece, né? E essa festa aqui é uma festa maravilhosa, né? Alô, essa festa é uma festa tradicional é uma festa que a cada ano que passa ela tem mais conteúdo, mais presença mais participação da nossa comunidade todos vêm aqui por uma maneira simples relacionar com amigos trocar uma conversa e contribuir com a nossa entidade que é o Instituto Alarme Presidente, quantas crianças vocês atendem atualmente? E qual o serviço que presta? Estamos com 165 alunos no horário de escola e 305 no contraturno quem quiser contatar a Alarme quem quiser contatar a Alarme nós estamos pelo site da Alarme nós temos o nosso telefone que é o 32264100 e uma visita que pode ser feita aqui a qualquer momento agradeço sempre a contribuição sua sua presença aqui faz com que a gente possa fazer transparência e divulgar o trabalho que nós estamos fazendo o Alarme mora no nosso coração a gente vai estar sempre junto eu te agradeço muito a presença fica à vontade de novo começamos brindando mais uma noite italiana Malu Fabrício é possível começar uma noite dessa sem um brinde? não com certeza mais uma vez aqui juntos mais uma vez feliz pela realização da Alarme por esse projeto bonito no qual a Creuza se engaja faz uma festa muito bonita e mais uma vez estamos aqui juntos por um motivo nobre por um motivo legal que me alegra muito estar aqui não apenas por tomar uma 1500 não apenas por estar em meio de pessoas especiais mas pela causa que a Alarme nos oferece né? Fabrício você percebeu que a festa que já era boa ficou ainda melhor e cresceu bastante será que o pessoal vem porque a cerveja é boa também né? tudo num requinte né? o pessoal da organização da festa da noite italiana pensa nos pequenos detalhes e um deles lógico não poderia deixar de faltar a bebida que é algo que atrai sim o seu consumidor atrai o cara que gosta de uma festa vem pra apreciar tudo o que há de melhor num evento e a 1500 como você já sabe você telespectador já o nosso grande companheiro do programa Malu Visita já sabe da nossa parceria o quanto a 1500 vem se destacando não podia estar de fora né? esse ano 1500 é um produto por um malte feita com lúpulo importado da Alemanha ela traz um sabor de cerveja de verdade porque ela é 100% malte e um teor alcoólico agradável pro nosso clima esse é o segredo da 1500 não existe receita diferenciada existe qualidade na sua receita e capricho pra você 1500 sempre obrigada Fabrício agora falta pra você pra nós dois pra nós pra nós pra nós pra nós pra nós